Estamos de volta e é hora de darmos um giro por aí. Munique é a capital do Estado Federal da Baviera, onde anualmente é festejado o famoso Oktoberfest. Munique é a terceira maior cidade da Alemanha, depois de Berlim e Hamburgo. Localizada mais ao sul do país, a cidade tem clima temperado. A temperatura média no inverno chega aos 2 graus negativos, enquanto no verão ela sobe para 17 graus. São inúmeras as atrações na cidade. Munique é a terceira maior cidade de Berlim e Hamburgo. Da gastronomia, passando pelos parques, espetáculos musicais. E museus. Munique é um destino fascinante. Vale a pena conhecer. A Praça Marreplatz, a Pinacoteca de Arte Moderna, o Castelo Neifenburg e a Hofbrauhaus, a cervejaria mais famosa do mundo. A Record Viagens leva você à Munique. www.recordviagens.com Nossa volta pelos mistérios da África nos leva hoje à África do Sul. O país anfitrião da Copa do Mundo de 2010 é também conhecido por sua diversidade de culturas, idiomas e crenças religiosas. 11 línguas oficiais são reconhecidas pela Constituição do país. É também na África do Sul, a duas horas de carro de Johannesburgo, no nordeste do país, que encontramos Sun City, a cidade perdida. Este é um luxuoso complexo de lazer construído ao longo de 28 meses por 5 mil trabalhadores. Custou 300 milhões de dólares. Inaugurado em dezembro de 1992, o The Palace é um dos poucos hotéis seis estrelas do mundo. A entrada do hotel é suntuosa, como num genuíno palácio. Tudo neste templo de luxo tem a mão do homem, até mesmo a natureza. Irliani, relações públicas do complexo turístico, disse que o solo alcalino inviabilizava qualquer plantação. Por isso, até a água vem de outra cidade, a 8 quilômetros de distância. São 250 mil metros quadrados dedicados ao lazer e ao bem-estar do hóspede. Podemos encontrar até uma praia particular, com ondas artificiais. Um verdadeiro paraíso, criado pelo homem. E se você quer conhecer a cidade perdida na África do Sul, a Record Viagens leva você até lá. Aqui, você vai descobrir outros segredos da África. O giro faz uma pequena pausa, mas daqui a pouco a gente volta com uma entrevista exclusiva com a escritora Nelma Penteado.